E aí, esse jogador é enjoado. Já joguei com ele outras vezes e não foi fácil. Mas tudo bem, vamos lá. Afinal de contas é pra isso que a gente tá aqui. Olá, maestro, como estás? Olá, G3. Por que ele não tá? Ah, tá. Beleza. G2. Roque G3. É o Josp, inclusive, que tá com 3.080, eu acho, né? Torre 1. Então, é aqui que dá pra jogar isso? Não, né? Devo estar confundindo alguma coisa. Tudo bem, torre B1. E vamos fingir que isso aqui foi um super progresso pra mim. Nem acho que tenha sido. Ele tá prontinho pra jogar Bispo F5. Eu já tô pior aqui. Vamos jogar B5 pra pelo menos isolar o cavalo dele ali no canto. Opa! Sério isso? Nossa, é um sonho ver mim. Ah, claro. Até eu perceber que pendurei tudo com o meu lance, né? Tá, eu pendurei mesmo ou eu tenho algum recurso aqui? Tá, deixa eu pensar. Cavalo F7. Rei F7, Bispo D5. Então, ele tem torre 1 intermediária. Acho que, no geral, é jogar esse e rezar pra ele não tomar em 1. Ele vai tomar. Mas eu tenho que tentar esse de qualquer jeito. Exclamação best rating, eu acho, gente. Só pra responder a pergunta ali do... Caramba, se isso tiver certo pra ele, ele é um gênio, né? Não, ainda assim ele não é um gênio, mas ele... Eu não sei. Algum elogio. Algum tipo de elogio eu ia fazer ali atrás. Acho que esse... Ah, tá. Mas isso daí é assumir que tá errado, né? É. Não, 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 não. Aqui eu tô fora de... De perigo eminente. Agora eu só tô com problemas gravíssimos. Mas já não tô morto. Esse me surpreendeu também porque eu achei que ganhava um pimpolho. Tá, beleza, gente. Agora... É jogar rápido, né? Que tem sido o nosso principal problema. Porque a posição, sim, tá bem decente. Cavalo por. Ok, como é que você para? B6, B7, B8 e dama. Como é que você faz isso? B6. Ok, eu não vou jogar torre por... Levar torre G2, né? Esse foi chato, hein? Tudo bem. Aqui eu ainda tenho boas chances de vitória. Mas esse foi um bom lance. Esse foi um ótimo recurso. A gente não pode deixar de reconhecer isso daí. Reis G4, talvez. E torre B7 ou torre A6? Torre A6. Bom, tá tudo sob controle agora. Peão tá começando a cair. Vamos ver. F3. Cavalo. Funciona? Torre. Um pouquinho desnecessário. Essa é uma famosa posição. É, eu duro que não é fácil ganhar isso aqui. Eu não posso avançar o meu peão. Eu tenho quase certeza que esse lance não podia ser feito. Mas eu não vou lembrar o porquê. Acho que aqui, sei lá. Acho que é seta nele, né? Pronto. Pronto. Agora vamos. Eu não posso avançar o meu peão. 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 Amém.